Olá pessoal, eu sou Hector e este é o meu canal. Começo de ano é a vez de ver as Três Marias, e vendo as Três Marias você pode ver a belíssima Consteração de Órion, o Caçador. Na Consteração de Órion você pode ver também duas grandiosas nebulosas. Uma é a Nebulosa de Órion, visível a olho nu. Veja meu vídeo sobre a Nebulosa de Órion, link na descrição. E a outra Nebulosa é a Curiosa Nebulosa Cabeça de Cavalo. Veja neste vídeo como ver a Nebulosa Cabeça de Cavalo, mas antes vamos começar do começo. Espere anoitecer, as estrelas só podem ser vista durante a noite, só o sol que gosta de ser visto durante o dia. Anoiteceu, cadê a Nebulosa Cabeça de Cavalo? Calma, primeiro você tem que achar as Três Marias. É fácil, quando chega a noite elas já nasceram e estão a 60 graus do céu. 66 se você estiver bem no norte do Brasil, pois quanto mais próximo você estiver da linha do Equador, elas estão mais altas no céu. Quanto mais próximo você estiver dos polos, ela fica mais próximo do horizonte. Está vendo as Três Marias? Elas nascem no leste, mas ao cair na noite elas já podem ser vistas a nordeste, um pouco a esquerda do leste. As Três Marias formam o Cinturão do Caçador de Escorpião, Órion, e são formadas pelas três estrelas da esquerda para a direita, Mintaka, Aunilan e Aunitaki. Vamos identificar as estrelas da Constelação de Órion. A estrela mais brilhante da Constelação é essa, Rijel, a Beta de Órion. E a segunda estrela do Hexágono de Verão, não conhece o Hexágono de Verão? Veja meu vídeo, link na descrição. Rijel fica aqui em cima. E a segunda estrela mais brilhante de Órion fica aqui embaixo. É a Super Gigante Vermelha, Betengiose. Que disto daqui cerca de 600 anos-luz. Ela é mais fria do que o nosso Sol, mas possui muito mais massa e é mil vezes maior. E como é uma Super Gigante Vermelha muito massiva, é a candidata para se tornar em breve uma poderosíssima Super Nova. Super Nova é quando uma estrela faz boom e pode ser vista até mesmo durante o dia. Se nós vemos essa estrela explodindo agora, é porque ela já explodiu há 600 anos. E só agora a luz dessa explosão teria chegado até nós. Mas vamos esperar ver primeiro. Depois a gente fala que ela explodiu. Localize as outras duas estrelas de Órion. Não menos importante, Bellatrix. Próximo de Betengiose e Saif, perto de Rijel. Agora complete os asterismos da constelação. Uns traços para cá, outros para lá. Pronto, você desenhou a constelação de Órion. Durante a noite, Órion vai subindo no céu, inclinado para o norte. E vai girando até Sepúr no oeste. Esse gira de 180 graus. Pois quando nasce, Mintaka está para cima. E quando se põe, Mintaka está para baixo. Esses três nomes são interessantes. Poderia ser dado para cães. Mintaka, Unilã e Unitaki já para dentro. É, fica legal. A belíssima Nebulosa de Órion fica aqui. Veja meu vídeo. Link na descrição. E agora vamos ver a Nebulosa Cabeça de Cavalo. Volte para as simpáticas Três Marias. Identifique elas pelo nome. Mintaka, Unilã e Unitaki. Veja que perto de Unitaki, há mais uma estrela. Uma estrela bem fraquinha. Possui magnitude 4. E é vista a olho nu facilmente. Pois há outra estrela por perto. Causando uma pequena nebulosidade. É a estrela Sigma de Órion. É uma estrela dupla. E é nesta região que você tem que olhar para ver a Cabeça de Cavalo. Aqui ó. É uma nebulosa mais escura. Você vai precisar de um telescópio para ver melhor. A olho nu. Só se você estiver no lugar certo. Na hora certa. E mesmo assim não verá muita coisa. Já o telescópio é outra coisa. Quanto maior for o telescópio. E melhor as lentes. Mais você vai ver. Se for pelo Hubble então. A nebulosa Cabeça de Cavalo. Está em uma vasta e complexa nebulosa da constelação. É nada mais que uma escura e opaca nuvem molecular. Distante cerca de 1500 anos luz. E só é visível. Tão somente devido a outras nebulosas. Mais brilhantes em volta dela. Iluminando suas bordas. Destacando suas silhuetas. Deixando as nuvens que formam a cabeça do cavalo proeminente. Essa nuvem que forma a cabeça. É apenas uma pequena parte da nuvem escura de poeiras que se estende para baixo. É uma das nebulosas mais famosas do céu. Na minha opinião. É a segunda nebulosa mais famosa. A primeira é a nebulosa de Órion. Sua cabeça fica mais visível devido a outra nebulosa de missão vermelha. Acima dela e atrás. Deixando a nebulosa cabeça de cavalo pairando no espaço. Para nossa admiração e... Admiração. Essas nebulosas são como as nuvens que nós vemos aqui na nossa atmosfera. Quando está nublado. As nuvens adquirem variadas formas e tamanhos. As nebulosas também. Apenas essas nuvens cósmicas. Se deformam continuamente ao longo de milhares de anos. Sem pressa. Dando-nos a impressão de que elas estão imóveis. Talvez devido ao nosso breve tempo de vida neste universo. Temos uma sensação de tempo diferente. O vermelho da nebulosa de missão é causado por elétrons que marcam o encontro com prótons. Tomam um cafezinho juntos e resolvem se transformarem em hidrogênio. Emitindo luz. Luz vermelha. Aqui à esquerda vemos outra nebulosa. A nebulosa da chama. Uma nebulosa tingida de laranja e contém também traços de poeira escura. E por fim na parte inferior esquerda da nebulosa cabeça de cavalo. A imagem destaque é uma nebulosa de reflexão azulada. Que reflete a luz azul das estrelas próximas a ela. Um verdadeiro mar de nebulosas. Se você quer ver nebulosa. É aqui na constelação de Ório. Agende uma visita. Atendemos 24 horas por dia. 7 dias na semana. Telefone 0800 Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Lambda Zeta Eta Theta Iota. Falar com o Ettore. Curta, compartilhe, inscreva-se, comente, ativa o bendito sininho. Fui! Fala, 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 fala. Amém.